É, ó, o Paulo Guedes falou, quando o Paulo Guedes falou que queria taxar, o Bolsonaro quase comeu o rabo dele. Exatamente, irmão. Exatamente, porque a ordem não era criar novos impostos, a ordem era desonerar, a ordem era tirar os impostos pra dar mais poder de compra pra galera. Entendeu? Só que aí eu fico puto com esses filhos da puta desses youtubers aí de hardware dentro do Brasil, que é um bando de filhos da puta do caralho. Eu, 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 eu digo a real, cara. Cara, eu não faço, eu não faço collab, eu não converso com essa galera, eu não sigo essa galera, porque é um bando de filhos da puta. É um bando de filhos da puta. Todos esses reviewers aí de AliExpress, esse cara que faz review de hardware aí e tudo mais, pra mim, cara, todos eles que não falaram que tinha que apoiar Bolsonaro são um bando de filhos da puta. Ah, André, mas o meu canal é de hardware, o meu canal não é de política. Mas o Lula falou, o Lula falou em campanha. O Lula falou em campanha, a gente fez vídeos sobre isso. O Lula falou, ele falou com todas as letras em campanha, que eles iriam taxar os sites chineses. O Lula falou, uma das propostas do Lula era, eu vou taxar os sites chineses. E Bolsonaro falou, eu não vou taxar os sites chineses. Ao meu ver, todo e qualquer reviewer dentro do Brasil que não apoiou abertamente Bolsonaro é filho da puta, é bandido. São bandidos. Só que, sabe qual é que é o problema? Sabe qual é que é o problema? Eu sei que você concorda comigo. Eu sei que você concorda comigo. Só que você é um idiota porque você vai continuar dando visualização pra esses filhos da puta. Você vai continuar lá. Ai, olha só. Ai, pessoal. Fala, galera. Fala, galera. Hoje, cara, eu vou botar uma GT 1030, cara, em 4K, cara. E a gente vai jogar Cyberpunk com Path Tracing, cara. Vamos ver como é que fica. Sabe? E você vai olhar. E você vai dar like. E você vai dar comentário. Porque você é um orangotango com sanguíneo. Você não sabe. Você não entende as coisas. Você não entende as coisas. E aí vai vir um alemãozinho mau caráter gravando vídeo do kitzinho, um AliExpress, com a câmera toda tremida. E você vai lá e dá like, dá visualização e gosta pra caralho. Entendeu? Só que esses caras, meu. Esses caras estão multimilionários, irmão. Esses caras, eles estão num padrão muito diferente. Esses caras estão multimilionários. Entendeu? Ah, mas o canal do cara é de política. Ele não tem que falar se ele é a favor de um ou de outro. Tem que falar, sim. Porque pior do que o cara que prega o socialismo lá do Leblon com o iPhone 15, XS Max Pro dele. Pior do que esse cara que tá lá com a vida ganha, multimilionário, com a vida ganha, pregando pra vocês terem o socialismo, pra vocês ficarem lá embaixo, pra criar barreiras, pra foder o rabo de vocês. O pior que esse cara é o isentão. Eu vejo hoje, eu vejo hoje que um cara que é isentão, ele é pior do que esse maluco. Porque esse maluco, eu sei o que ele quer. Ele quer roubar dinheiro, ele quer criar barreiras pras pessoas não ficarem ricas como ele. Esse cara, a gente sabe o que ele quer. O isentão, não, cara. Ele é filho da puta. Ele tá ali, ó. Ele tá surfando. Um diazinho ele é mais patriota. Outro dia ele curte um genocídio do Mao Zedong. Entendeu? Então, tipo assim, é isso aí, irmão. Sabe qual é que era? Pra mim, o isentão, ele é pior do que um estuprador de bebês, irmão. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho isso, eu tenho isso e eu tenho esse preconceito, cara. O isentão é pior do que um estuprador de bebês. Pronto. Na minha concepção. Ah, André, achei errado. Achei errado. Dá dislike, irmão. É o máximo que tu pode fazer é dar um dislike. É dar um dislike. A tua vida é um lixo completo, irmão. O máximo que tu pode fazer é não gostar. Tá ligado? Comprar um absorvente interno na Amazon. Porque teu útero deve estar latejante. Entendeu? E é isso aí, cara. É a minha opinião, cara. É a minha opinião. O isentão. Esse cara que ficou em cima do muro. Esse reviewer de hardware. Que pipocava super chat. E aí? Votamos no Lula ou no Bolsonaro? Esses caras que estavam influenciando um monte de criança. Esses caras que estavam influenciando um monte de jovens. Poderiam falar, olha galera, eu não manjo de política. Eu não manjo de política. E não tem problema nenhum você não manjar de política. Você vai ser escravizado por quem manja. Não tem problema nenhum você não manjar de política. Mas era uma coisa tão básica. Tão básica. Que o Lula falou com todas as letras. Saiu da boca dele. Vou taxar o AliExpress para proteger a indústria nacional. E o outro lado falou que não iria taxar. Porque não queria taxar. E ponto final. E o Bolsonaro não precisava taxar o AliExpress também. Isso é uma coisa que o pessoal não entende. O pessoal não consegue entender isso. Bolsonaro não precisava taxar o AliExpress. Porque só nas reduções de impostos que ele fez. E mesmo reduzindo os impostos. Aumentou a arrecadação do Estado. Porque tem aquela questão da curva de Laffer. Eu não vou explicar de novo. Se tu não sabe o que é curva de Laffer, cara. Pau no seu cu, velho. Porra, idiota, ignorante. Sai do meu canal, cara. Lixo escroto. Porra, velho. Eu vou explicar de novo. Eu vou explicar de novo. Porque a curva de Laffer quer. Entendeu? O Bolsonaro tirou os impostos e aumentou a arrecadação. Isso pro Estado foi uma merda. Isso pro Estado foi uma merda. Os políticos ficaram em pânico. Os políticos ficaram em pânico. Porque como que o Bolsonaro tá mostrando que se a gente diminuir o peso do Estado sobre a população, a gente vai arrecadar mais? Não. Não é isso que eles querem. O Estado não quer arrecadar. Eu já falei pra vocês, gente. O Estado não quer arrecadar imposto. O Estado quer estuprar a população. Quer ver as pessoas naquele curral eleitoral. Ele quer ver aquelas pessoas planificadas dentro de um curral eleitoral, de um curral intelectual preso lá pra sempre, cara. E eu vou ser franco pra vocês. Todos os reviewers de hardware do Brasil que não ficaram a favor do Bolsonaro são bandidos. Na minha opinião, são bandidos. São meus inimigos. São meus inimigos. São meus inimigos. Ponto final. Porque um queria taxar e um não queria taxar. E aí agora tu vê, e agora tu vê, tu não vê todos. Os que já estão super, os que já estão multimilionários. Cara, sinceramente, essa galera tá cagando pra hardware, irmão. Essa galera já tá cagando pra hardware. Porque eles já estão num outro padrão. Mas tu vê aquela galera que tá agraindando, tu vê aquela galera que tá agraindando fazendo vídeo. Não, eu sou contra a taxação. Diga não à taxação. E tu sabe qual é que é o problema disso tudo? Sabe qual é que é o problema que eu vejo? Um problema maior ainda, um problema tão grande quanto que eu vejo desses reviewers aí de Xeon? Sabe o que que era? Que quase todos eles têm vídeo criticando a minha empresa. Quase todos eles têm. Quase todos eles têm vídeo criticando a minha empresa. Sabe por quê? Porque a minha empresa era cara demais. Minha empresa era cara demais, André. Minha empresa era cara demais. E aí eu falo, a minha empresa vendia computadores gamers, tá? Pra vender computador gamer dentro do Brasil tem que pagar IPI. IPI é 15% sobre computador gamer. Tá? Toda empresa que vende computadores gamers, teoricamente tem que pagar 15% de IPI. Eu acho uma merda? Eu acho uma merda. Mas é o que a lei, infelizmente, determina. E aí esses caras, eles faziam propaganda de empresas que não vendiam computadores gamers. Portanto, não pagavam IPI. Então, quando tu olhava um computador na minha empresa que custava R$3.500,00. Na concorrência, ou em algumas lojas aí, era R$3.000,00. Aí eu falo, nossa, André. Nossa, André. Ou na minha empresa era, sei lá, R$3.700,00. Enquanto na outra loja era R$3.000,00. E eu entendo. E eu entendo. Se tu for comprar o mesmo PC por R$3.000,00 e na minha empresa por R$3.700,00, me desculpa, cara. Eu entendo. Eu entendo o cara que vai pagar R$3.000,00. Eu entendo, cara. É o mesmo computador, é as mesmas peças, é o mesmo hardware e tal. Só que eu pagava IPI. Por quê? Porque, teoricamente, eu tinha que pagar IPI. Eu tinha que pagar a porra do IPI. 15% sobre computador gamer. Aí os caras não vendiam computador gamer. Os caras vendiam um... O meu PC era assim, ó. Um computador gamer. Um computador gamer. Era assim que era a nota fiscal. Um computador gamer. Como é que as outras lojas vendiam? 0,1 processador. 0,2 placa-mãe. 0,3 RAM 2x8. Entendeu? Eles vendiam peça por peça. Na verdade, era um computador montado. Mas eles vendiam peça por peça. Eu não quero entrar em tecnicalidades aqui. A questão é... Os filhos da puta... Os filhos da puta... Os filhos da puta desses reviewers dentro do Brasil. Esse bando de filho da puta. Me criticavam porque eu vendia 3,7. Porque eu era obrigado a vender por 3,7. Porque se tu tirar os 15% de IPI aqui... Essa empresa que não tá pagando IPI... Ela ganha mais dinheiro que eu vendendo 3,7. Porque eu tô trabalhando pra arrecadar pro Estado aqui. Eu não tô nem ganhando pra mim. Entendeu? Só que tu vê os mesmos filhos da puta... Que fizeram vários e vários vídeos. Eu tenho vários cortes disso. Eu tenho vários clipezinhos disso. Onde o pessoal criticou a minha empresa por ser cara. Agora, quando o imposto de 92% caiu no rabo deles... Aí, peraí. Aí, não. Peraí. Enquanto eu tava comendo o rabo da chip art... Enquanto eu tava comendo o rabo da empresa daquele gordo barbuto que eu não gosto... Aí tá tudo tranquilo. Aí tá tudo tranquilo. Porque eu tô com o link comissionado aqui de uma empresa que só nega IPIs... Só nega todos os impostos... Só nega de falso... Só nega tudo. Entendeu? Enquanto eles estão me pagando uma comissãozinha... Tá tudo tranquilo. O que aconteceu? Cortaram as comissões... Porque tá todas as lojas do Brasil de informática quebrando. Cortaram a comissão. Caiu 92% de imposto em cima do rabo dessa galera. E agora estão desesperados. Agora eles estão desesperados. E eu há 10 anos fazendo vídeo... Cada aumento de default... Cada aumento de IPI... Cada aumento de CMS... Cada aumento de imposto de SSD... Cada aumento de imposto de placa mãe... Cada aumento... Eu fui lá, botei meu nariz de palhaço... Liguei a minha câmera 4K... E fiz um vídeo falando... Galera, vai ter que aumentar o preço disso... Porque o governo está cobrando mais impostos. E o que eu vi aqui embaixo? O que eu vi nos comentários? Eu fiz um vídeo agora. Fiz um vídeo agora sobre isso. Eu tenho um atalho aqui. Fica mais fácil. Eu tenho um atalho aqui. Eu fiz um vídeo agora sobre isso. Tá aqui o meu canal. Tá aqui o meu canal. 1.47 milhões de inscritos. Onde eu falei... Desculpa, galera. Tava olhando o vídeo aqui. Onde eu falei... Eu tava falando do vídeo do imposto do Aliexpress. O imposto do Aliexpress vai a 100%. Esse vídeo eu fiz antes de acontecer esse imposto. E os comentários? Como é que é os comentários? Propaganda política pura. Sem qualquer contato com a realidade. Fala de hardware que é melhor. KKKKK. Eu cantei a pedra lá atrás. Eu cantei a pedra antes de acontecer. Eu cantei a pedra antes de acontecer. Tô fazendo o react do react aqui. Entendeu? Olha os comentários. Quem entende um pingo de política sabe muito bem que a bomba armada pelo Bolsonaro vai explodir e não tem o que fazer. Se fosse Bolsonaro eleito, ia ser a mesma merda. Tá entendendo? Tá entendendo como é que é o bagulho? É isso aqui. Essa é a galera, irmão. Essa é a galera. Nerd é uma porra mesmo. O dólar bateu 5,90. E vocês nada. Vai se fuder. Gasosa 7 conto e nada. E agora? Que a gasosa tá 7 conto ainda. Mesmo com o dólar a 5. Aí não vai reclamar, né? João Vitor. Aí o João Vitor não reclama. Né? Aí o João Vitor não reclama. Mano, e eu inocente achando que você era um cara sério. Menos um inscrito. Baseado em que você tem essas informações? Nem os economistas têm essas informações. Me passa o número da Mega Sena, então. O número da Mega Sena é a circunferência do cu da tua mãe elevada ao pi. Caralho. Eu fiz um vídeo aqui, cara. Imagina, eu fiz 7 minutos só o vídeo. Mas eu podia ter feito de uma hora. Eu podia ter feito de uma hora. Os comentários... Ó. Ó, agora fico vendendo medo. É muito triste saber que ele é bolsominion. Olha os papos, irmão. A gente... O brasileiro mental... O brasileiro, ele tá com um retardo mental tão grande, cara. Tão grande. Que eu falo um fato. Eu falo um fato. E por eu ser Bolsonaro, aquele fato não vale. Ou o inverso também ocorre. Eu falo um fato, mas eu sou o de esquerda, então não vale. Sacou qual é que era? As pessoas perderam a noção, a dissonância cognitiva corroeu o Brasil de uma forma. Corroeu o Brasil de uma forma, irmão. Que os... A realidade tá aqui. Não importa mais a realidade. O que importa é... São essas outras coisas que eu estou vendo. A realidade não importa. A realidade é que vocês, quando for comprar uma merda no AliExpress, vocês vão ter que pagar mais de 100% de imposto pro governo. Essa é a realidade. Ah, mas o Bolsonaro, isso, mas o Lula, aquilo, mas não sei o que lá. Não importa. O que importa é que você compra um pra você e um pro Estado. E aí esse vídeo... Esse vídeo aqui, ele... Sabe? Esse vídeo aqui, ele ficou muito maravilhoso. E eu podia... Cara, eu podia ter... Bostejou, mas pelo menos bostejou rápido. É os comentários daquele vídeo lá atrás. Futurologia, imposto do AliExpress, vai a 100%. E tem... Cara, eu peguei esses comentários em 10 minutos. Eu podia ter pego... Eu podia ter pego centenas de comentários. Só que eu não quis fazer um vídeo de uma hora porque eu tava... Eu tinha que sair do Pai no Mercado com a minha esposa. Tá ligado? Olha aí, Papai Noel de Chernobyl. Tu não sabe de nada. É, porque eu sou um exfavelado com supletivo de segundo grau, irmão. Aí no final do vídeo vem a melhor parte aqui, ó. No final do vídeo, vem isso aqui. Naquele vídeo eu perdi 151 inscritos. Não, e esse número tava muito maior, tá? Esse número tava muito maior. Porque eu tirei agora essa print. Esse número tava muito maior. Teve gente que voltou e apagou os comentários e botou a inscrição de novo. O Brasil é intancável, galera. Então o que eu quero dizer pra vocês... É que eu sou um cara radical. Eu sou um cara radical. Mas tava conversando no Discord sobre isso ontem. Que o cara falou que ele tava saindo com uma menininha. Ele tava saindo com uma guria. E eu falei assim, pô, é de esquerda ou de direita essa menina? Ele, ah, não importa, né? Não importa. Eu falei, cara, que importa, irmão? Claro que importa. Importa muito. E eu vou ser bem franco pra vocês. Eu não quero amizade. Eu não quero contato. Eu não quero contratar pra fazer algum serviço. Eu não quero patrocínio. E eu não quero nenhum contato com ninguém que seja de esquerda. Ninguém. Se eu souber que o teu mercado... Se você é esquerdista, eu não vou mais no seu estabelecimento. Se eu souber que você apoiou o Lula em qualquer nível, em qualquer nível... Nesse... Não, mas eu acho que o Lula não tá tão errado. Cara, eu já não compro. Eu já não vou. Eu já não participo. Eu estou perdendo o tempo do meu dia, cara. Antes de ir pra um lugar, eu acessar as redes sociais pra ver se tem alguma sinalização de virtude. Pra ver se tem alguma babaquicezinha. Desculpa, cara. Desculpa. Eu trabalho duas horas por dia só. Desculpa. Desculpa se isso machuca vocês. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo pra olhar. Se aquele mercado que eu tô indo, eu não fiz um monte de sinalização de virtude. Se aquela empresa que eu vou chamar agora... Agora eu tô fazendo um bagulho pra uma empresa aí. Talvez era um negócio que eu tô chamando algumas empresas pra fazer um serviço pra mim. E tudo mais. E eu tô perdendo tempo, cara. Eu tô perdendo mais tempo pesquisando o histórico das empresas do que contratando as empresas pra fazer o trabalho de verdade. Então, tipo assim, vocês têm que se alertar, galera. A seguir pessoas que têm uma visão mais parecida com a de vocês. Uma visão mais pró-economia. Uma visão mais pró-povo. Porque eu vou ser bem franco pra vocês, cara. Se eu fosse abrir a minha empresa hoje... Imagina, eu abri a minha empresa há 15 anos atrás. Minha primeira empresa, sei lá, 16 anos atrás. Se fosse hoje... Se eu abrisse hoje... Se eu pegasse aquele mesmo André de 15 anos atrás... E botasse ele hoje com as mesmas condições... Esse André não teria nem chance. E isso me machuca, irmão. Isso me dói de uma maneira que você não tem noção de saber que... Pessoas bem intencionadas... Ou pessoas que eram o André de 15 anos atrás, só que hoje... Essas pessoas não têm a mínima chance, velho. A mínima chance. E isso me deixa muito frustrado. E isso me deixa muito frustrado. Porque foi graças a uma... Uma breve... Fagulha de livre mercado que tinha no Brasil há 15 anos atrás... A um... Sei lá, cara. A um evento que teve... Que me deu a possibilidade... Não me deu a oportunidade... Me deu a possibilidade... De entrar no mercado. E eu tive... Claro, a gente teve muita sorte, cara. A gente teve muita sorte. Muita sorte. Se você pegar... Pegar esse mesmo cara hoje... Colocar ele aqui... Dar dinheiro na mão dele... Falar... Abre a tua loja... Esse cara não vai ter nem chance, cara. Porque na época tinha 20 fornecedores de hardware no Brasil. Hoje tem três. E dois deles são lojas. Então... Sejam veemente contra... Votem com o seu tempo, galera. Votem com o seu tempo. Principalmente no YouTube. Não assistam conteúdos dessa galera... Que ficou em cima do muro. Que ficou sinalizando virtude pra um lado. Não votem só com a sua carteira. Claro que votar com a carteira é bom. Vocês viram membro do canal. A gente tá com mais de mil membros no canal. Quase 1.200 membros no canal hoje. Votem com a sua carteira. Coloca a tua carteira lá. Mas... Pesquise muito bem, cara. Quem vocês estão olhando? Quem vocês estão pesquisando? Quem que tá dando... Quem que tá dando a letra pra vocês? É um cara que prega o livre mercado? É um cara que prega... É um cara que prega a liberdade? É um cara que quer ver você com dinheiro pra comprar a plaquinha de vídeo que ele tá fazendo review? Ou é o filho da puta do caralho? Botem essa parada na consciência pra vocês e vamos continuar nossa live aí. É um cara que prega a liberdade. É um cara que prega a liberdade. É um cara que prega a liberdade.